Espalme uma caixa de cartão. Use um x-ado para cortar a aba e os dois quadrados desenhados no cartão. Monte a caixa. 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 O quadrado que se encontra sozinho será usado como lente. No lado oposto, o quadrado será usado para permitir a entrada de luz e a aba como escala. Use fita isoladora para selar os cantos e arestas da caixa. Mantenha a aba temporariamente fechada. Use dois pedaços de fita isoladora para definir uma abertura com cerca de 1 mm no quadrado adjacente à aba. Use um pedaço de plástico apropriado. Use um pedaço de plástico apropriado. Aponte a caixa para uma fonte de luz artificial, de forma a que a luz entre pela frincha. Olhe para dentro da caixa. Olhe para dentro da caixa. Olhe para dentro da caixa. Se isso não acontecer, deve aumentar o tamanho da janela. Olhe para dentro da caixa. Olhe para dentro da caixa. Pegue num pedaço de papel milimétrico transparente e marque uma escala com caneta permanente. O número porque começa a marcar a escala é indiferente. Abra a aba, cortada anteriormente, e coloque a escala. Esta deve ser fixa com fita isoladora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.